Eu nasci em um tempo feliz, faço parte de uma grande nação Em casa só tem corintianos, eu meu pai, minha mãe, meus irmãos A fiel é uma torcida grande, e não é terceirizada não Já provou que a melhor do Brasil, mais de 30 mil invadiram o Japão O maior no Brasileirão, essa história todos já conhecem Uns falam por aí que tem 10, mas na verdade quem tem mais tem 7 A sexta vez foi em 2015, e olha só o que o Corinthians fez Entrou com o time em reserva, e meteu 6x1 no freguês No Paulista somos quem tem mais, mas a verdade é que perdeu a graça Campeão três vezes seguida, 30ª vez levantando a tata A terceira Copa do Brasil, foi em cima do Internacional Tenho libertadores invicta, pela FIFA sob o Mundial Não conheço o torcedor do Santos, deve estar escondido no asilo O do São Paulo também se escondeu, há mais de 10 anos não ganha um título Dizem que time grande não cai, vou ter que discordar de você Vergonha não é cair, vergonha é cair duas vezes Música Música